Oi, tá estressada? Então fica tranquilinha, novinha Oi, tá estressada? Então fica tranquilinha Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma Toma aqui, toma, toma, novinha Toma aqui, toma, na onde? Toma na bocetinha, vai Toma aqui, toma, na onde? Toma na bocetinha, vai Toma aqui, toma, na onde? Toma na bocetinha, vai Oi, desdressada, então fica tranquilinha, novinha Oi, desdressada, então fica tranquilinha Toma que toma, toma Toma que toma, toma, novinha Toma que toma na noite Toma na mocetinha, vai Deixa ela sobre, ela toma pica Sobe, ela deixa, ela toma pau Deixa ela sobre, ela toma pica Sobe, ela deixa, ela toma pau Deixa ela sobre, ela toma Eu não vale do verdade, não Deixa ela sobre, ela toma pica Sobe, ela deixa, ela toma pau Que piranha educada Que piranha educada E ela pediu pro P7 Pra sentar na vara Ela pede por favor Pra sentar na vara E ela pediu pro P7 Que piranha educada Que piranha educada E ela pediu pro P7 Pra sentar na varinha ela pediu pro P7 Toma, toma safazinha É muito bom socar nessa boceta apertazinha P7, olha que é da hora Pega as piranha, depois ele joga fora P7, joga ele, o cara da hora Ele pega as piranha, come e vai embora Toma, toma, toma safazinha Toma, 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 toma safazinha